O que nós vemos é algo parecido com um isto. E o que nós vemos nessas imagens é, nós vemos um fundo colorido, enfim, luminoso, que é a nebulosa, onde as estrelas ainda estão a formar, a nebulosa que é brilhante. E depois vemos aqueles pontinhos avermelhados, que são a nossa estrela, uma estrela ainda jovem, e vemos aquelas silhuetas escuras à volta. As galáxias estão muito longe e, portanto, é muito difícil individualizar sequer uma estrela de uma outra galáxia. Algumas conseguem-se, as galáxias estão mais próximas, mas não é uma tarefa fácil. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, tipicamente, é naquilo que os astróbicos chamam a vizinhança do Sol. Esta também é muito boa. O cientista estima que 24 de janeiro é o dia mais deprimente do ano. Já viram esta notícia alguma vez? Esta notícia aparece todos os anos, desde cerca de 2002. Durante anos, poucos dias depois da notícia ser publicada, ela acaba por ser desmanchada, acaba por ser desmontada. Havia uma série de gente que surgia no espaço público a dizer que... Ele não era bem um psicólogo da Universidade de Cardiff. Mesmo que fosse, isso também não justificava que ele tivesse inventado esta fórmula. Ele próprio, anos depois, veio ao espaço público a dizer quanto dinheiro recebeu da empresa publicitária para criar a fórmula. Isto é mau, porquê? Isto representa a ciência como? Como um conjunto de curiosidades avulsas e mais ou menos aleatórias em que tudo é possível. E se tudo é possível, também a minha treta, também a minha banha da cobra é possível. Portanto, isto representa a ciência como uma espécie de caixa negra de onde saem conclusões mirabolantes. Mais ou menos cheio, sem qualquer relação entre si. Alunos normalmente querem participar na atividade. Vão adicionando sons puros que depois de sobrepostos será analisado pelo computador e os alunos vão vendo, à medida que adicionam o som puro, a formação do som complexo. Muito fácil de fazer e precisamos apenas de um microfone. Por exemplo, para estudar o timbre, quase todos os manuais sugerem o uso de uma flauta ou outro instrumento musical. Nós podemos ter, sabe, no smartphone, um som agravado e utilizar com este sistema. Tchau! 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 Tchau!